...de Março, o São Luís, grande concerto. 9 de Maio, na Casa da Música do Corpo. Vamos ouvir. 10 de Maio, na Casa da Música do Corpo. 10 de Maio, na Casa da Música do Corpo. 10 de Maio, na Casa da Música do Corpo. 10 de Maio, na Casa da Música do Corpo. 10 de Maio, na Casa da Música do Corpo.